Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom pessoal, eu vim mostrar um vídeo pra vocês super rápido, pra mostrar porque tem muitas pessoas que me mandam mensagem aqui no canal, né? O vídeo já tá chegando quase 7 mil visualizações, tenho certeza que tá bem impactante e por isso que eu resolvi vir fazer. Sobre o nosso Inalapop, né? Dá um rum. É um inalador e um nebulizador. Eu já tô aqui com um copinho, eu coloquei um pouco de soro aqui dentro, soro fisiológico. Eu tô com a sinusite, né? Assim, uma sensação de tosse, mas com secreção. E eu peguei pra fazer, né? Pra tomar inalação, porque fica esse pigarro assim, sabe? Na garganta. Aí eu tô fazendo. E resolvi gravar pra vocês, pra vocês terem uma noção, porque as perguntas é... Ah! Aonde eu compro o filtro? Pessoal, o filtro... Deixa eu colocar o copinho aqui. O filtro é esse aqui. Tem essa... Tem essa... Essa buchinha aqui, esse... Esse pedacinho aqui de... Tipo uma almofadinha, né? Vende no Mercado Livre. Né? Baratinha, acho que é 3 reais. Vem umas 3 ou 4. Só não tem o link aqui, mas depois eu procuro e coloco lá no vídeo. E aqui é o filtro. Né? Pra quem não sabe, aqui é o filtro. E também tem a borrachinha que vende. Né? Essa mangueira aqui, ó. E o copinho também vende em farmácia. Né? Se alguém perdeu ou quebrou, dá pra comprar também essa peça. E sobre comprar ele, usar uma vez e falar que parou. Então, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Eu gravei o vídeo já tem uns 5 meses atrás. Eu já tava com ele. Já tinha feito a experiência. E vou mostrar pra vocês que ainda ele continua funcionando aqui em casa. Eu tenho um casal de filho. Meu esposo. Todos com problemas respiratórios. Também porque, né? Com tantos vírus que a gente tá aí, né? Gripais. Então, um tempo precisa. Eu... Foi a melhor aquisição que eu tive. E tenho até agora, né? Tive não. Tenho. Eu vou mostrar pra vocês que a nebulização dele ainda é boa. E aí E aí Amém. Me perguntam também, deixa eu arrumar aqui o cabelo, me perguntam também, a nebulização é boa? Pra mim é ótimo. Já tive uns que é mais caro, silencioso, mas não fazia a nebulização assim. E o Inalapop eu comprei porque a minha irmã comprou, eu pedi emprestado e pude observar que ele era muito bom. Eu já tô aí com ele mais ou menos uns oito meses, porque depois de três meses assim que eu pude fazer o vídeo pra mostrar pra vocês. E me perguntam também se é difícil de utilizar. Gente, é simples, né? Vem um cabinho dele aqui, ó, mangueirinha. Ligou na tomada. Ah, também tem o 110, né? E 220, ele é bivolt. Né, ó, eu já coloquei aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. O liga e desliga. Barulho? Ah, é barulhento ele. Então, o barulho, ó. Não cansa a mente, não. Dá pra fazer, sim. E de boa. E como tava muito esses comentários, muitas mensagens de pessoas falando. Gente, deu problema? Volta, liga na farmácia onde comprou. Liga na localidade onde comprou. Liga pro saque também deles. Eu tenho certeza que eles vão averiguar. Tá? Mas o meu ainda tá funcionando. Como vocês podem ver. Vou ligar mais uma vez. Pra vocês verem que a nebulização dele é ótima. Vale a pena comprar ele. Olha o tanto de fumaça. Ó. Que tá saindo. É sensacional, gente. É sensacional. Eu não tenho nem o que reclamar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Tem alguns outros vídeos também. É alguns outros vídeos que eu vou fazer de pessoas me perguntando sobre as panelas, sobre o jogo de jantar que eu comprei, né? Sobre as travessas de vidro. Logo mais eu vou fazer esses vídeos e vou mostrar pra vocês que funciona, que é bom, que não é. Então, vale a pena. Esse eu vim falar pra vocês. Se comprar, compre e use, né? Porque vale a pena mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.